olha isso daqui todos os indicativos verde, todos todos verdes, olha isso aqui todos verdes olha só mais de 500% de crescimento olha só mais de 84% mais de 600% de crescimento tudo verde e adivinha quanto que eu gastei com Facebook ADS zero, zero reais consegui todos os indicativos verdes usando a plataforma compartilhamento espartano a antiga F15D do Luciano Augusto, do Thiago Augusto vou mostrar uma coisa interessante aqui que aconteceu no orgânico, não usei o Facebook ADS isso aqui em vídeos é esse vídeo aqui eu usei usei a plataforma aqui para impulsionar ele usando a plataforma compartilhamento espartano e olha aqui os comentários olha só gente aqui pedindo o valor da máquina querendo saber quanto custa então aqui provavelmente aqui o cliente já conseguiu o contato aqui dessa pessoa que a gente já fechou deve ter fechado alguma coisa um contato ali colocar acho que esse outro aqui também também aqui o pessoal já pediu no valor do vídeo isso aqui tudo tudo no orgânico sem Facebook ADS então veja aí que que bacana compartilhamento espartano se você tem uma fanpage aí ou tem uma empresa e quer entrar no jogo de GMT grande comenta aí que eu te explico como faz para você entrar no compartilhamento espartano valeu até mais comenta aí comenta aí Obrigado.